Vou preparar uma salada de brócolis com alho poró deliciosa. É uma salada simples, mas vale a pena você fazer aí na sua casa. Vou iniciar a receita colocando o brócolis para cozinhar ao vapor. Não deixe cozinhar muito, tá? Deixe que o brócolis fique al dente. O brócolis cozinhou aqui, agora vou preparar o alho poró. Agora vou cortar o alho poró bem fininho. É importante você higienizar bem aí o seu alho poró, tá? Porque dependendo, o alho poró é em camadas e dependendo, talvez você encontre algum resíduo de terra dentro, tá? Então assim, quando você for lavar, verifique bem as camadas aí do seu alho poró. Agora em uma frigideira aquecida, com uma colher de sopa de azeite, eu vou refogar o alho poró. O alho poró tá pronto, ficou bem douradinho. Agora eu vou colocar outros temperos aqui. Vou colocar sal. O sal, eu vou colocar o sal que dê pra temperar já toda a salada. Vou colocar também aqui, cebola. Essa cebola tá cortadinha. E aí eu deixei ela de molho na água gelada pra tirar a acidez. Coloquei um pouquinho de orégano. Agora eu vou misturar aqui no alho poró. Vou colocar também... Um pouco de vinagrete, que é esse tempero aqui, ó, delicioso. Vou colocar uma colher. E vou colocar também mais azeite aqui, pra fazer um molho aqui de temperos. Vou mexer aqui, vou reservar e agora eu vou montar a salada. Vou colocar aqui na saladeira o brócolis cozido ao vapor. Ele tá al dente. Vou colocar também os tomates cortados meia lua, sem semente. Eu tô usando aqui uma unidade de brócolis e três tomates. Coloquei o brócolis, o tomate. Agora eu vou colocar o tempero que eu tinha reservado aqui. Colocar todo esse tempero. Agora, pra finalizar, vou colocar ovos cozidos. Vou cortar aqui os ovos. Corte delicadamente, pra ele não desmanchar, tá? Terminei de cortar os ovos, eu vou colocar sal, tá? Porque a salada já está temperada e eu não vou misturar esses ovos. Vou colocar em cima da salada, pra ele não desmanchar. Então é importante que você tempere aí com um pouquinho de sal. E vou colocar também um pouquinho de orégano aqui nesses ovos. Pra dar aqui um saborzinho. Vou colocar também um fiozinho de azeite aqui em cima. Olha que salada maravilhosa. Fácil de fazer. Um sabor incrível devido ao alho poró. Faz aí, tá bom? Um beijo. Até a próxima receita.